Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela, força de um desejo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, porque ele é super importante. Vamos ao vídeo? Amando de Esté, Alice chega na hora na Morro Alto e diz, eu sei muito bem do que se trata meu pai e essa conversa é comigo sim, não vou deixar a Olívia pagar por uma fuga que planejei do princípio ao fim, meu pai. E o Higino diz, você planejou? E Alice diz, tudo, não precisa falar nada não, Olívia, eu sei que você não ia me denunciar. E Olívia, surpreso, diz, não ia mesmo sim. E o Higino diz, denunciar? E Alice diz, eu sempre soube, meu pai, desde o dia que o senhor trouxe a Olívia para casa, eu entendi muito bem o que o senhor queria. Lembre-se que eu vi uma vez saindo do quarto dela à noite. E o Higino diz, você não imaginou que... E Alice grita, ia deixar a minha mãe, meu pai? Quando recebesse o título de barão. E o Higino diz, quem lhe disse? E Alice diz, ninguém me disse, eu vi. De quem o senhor nunca pensou em se separar, é da Olívia. E a Olívia diz, Alice, o seu pai gosta muito da sua mãe, a respeita. Isso comigo é outra coisa. E Alice diz, minha mãe, eu não vou deixar isso, meu pai. Nem que eu tenha que obrigar você a fugir de novo, Olívia. E o Higino desobrigou ela a fugir. E a Olívia diz, Gino, sua filha só estava protegendo a mãe. E o Higino diz, Alice, então você... Olívia, você não queria fugir? E a Olívia diz, eu, Higino. E o Higino diz, Alice, você não teria razão para inventar, para mentir? Tem que ser verdade, é claro. Você não vai contar para sua mãe. E a Olívia diz, claro que não, eu fiz tudo isso para evitar que ela sofresse. Mas eu exijo, meu pai, que o senhor dê alforria para a Olívia. E o Higino diz, alforria, Alice... Olívia, fica surpresa, tenta disfarçar a felicidade. O Higino diz, eu nunca pensei em abandonar a sua mãe, minha filha. Você me interpretou mal. E a Olívia diz, meu pai, eu não sou boba. E o Higino olha para a Olívia e diz, se é a única forma de provar... Bom, eu dou a alforria à Olívia. A Olívia fica tão feliz, mas tem que disfarçar a felicidade. Enquanto isso, o Trajano... E Jesus estão conversando. E o Trajano diz, Elner, é um grande plantador de café, mas está encontrando dificuldades para a mão de obras, entende? E o Jesus diz, é um problema geral esse. Mas eu andei lendo os jornais da corte e fiquei impressionada como os plantadores de café de São Paulo e estão enfrentando a falta de mão de obra escrava no Brasil. Eles estão empregando os imigrantes. E o Trajano pretende trabalhar no banco, mas escreve matérias no jornal e ainda se interessa pelo café. E Jesus diz, eu me interesso pelos assuntos do meu país. E eu andei pesquisando e coletando tudo sobre isso para escrever um artigo. O trabalho com os imigrantes tem dado muito certo, seu Trajano. E melhor ainda, os fazendeiros não precisam abrigar e nem alimentar como fazem com os escravos. Bem, se o senhor quiser, eu posso lhe emprestar para o senhor. Quem sabe não ajuda o seu Nireu? Trajano agradece. Enquanto na ouro verde, Leopoldo se aproxima da Esther e diz, Esther, você mal consegue disfarçar a sua tristeza desde que soube que a Alice está grávida. E a Esther diz, mas o Inácio está feliz. E o Leopoldo diz, mas você está arrasada, Esther. E a Esther diz, é difícil falar sobre isso, mas eu e o Inácio pensamos em ter filhos, sabe? Dois meninos, duas meninas. Nós sonhávamos com isso. E agora ele está feliz porque a Alice está grávida dele. Esther sofre. E o Leopoldo diz para Esther deixar o passado para trás. Nisso, Inácio chega ali todo preocupado com a Alice. Diz, ouviu o barulho de carro, deve ser a Alice. Abre a porta e a Alice que chega. E o Inácio todo preocupado diz, Você não poderia ter saído à noite? Perigoso. Pode acontecer alguma coisa com o bebê? Está no começo da gravidez. E a Alice diz, não, se preocupe, querido. Estou bem. É que a minha mãe estava com problemas. Recebi um recado. É que uma prima minha não está muito bem. Mas agora já está tudo resolvido. Olha para a Esther. A Esther diz, que bom que está tudo resolvido com ela. E a Alice diz, sim, agora ela está em segurança. E a Esther entende que ela está falando da Olívia. Inácio vai com a Alice para o quarto todo preocupado. Enquanto o Gino chega na estalagem com a Olívia. A Olívia está tristinha. E o Gino diz, bom, por que está tão triste? A Olívia diz, é, você disse para sua filha que nunca iria largar a Bárbara. Olívia chora e diz, só porque eu sou escrava não iria largar a Bárbara. Enquanto na casa do conselheiro há uma reunião do conselho do banco. Todos os acionistas estão lá. E o conselheiro pede de novo para o Jesus trabalhar no banco, sim. Porque ele merece, porque ele passou no concurso. E o Nereu diz que é contra. Porque todos são conservadores. E nem os clientes e nem os sócios vão querer um ex-escravo trabalhando no banco. Conselheiro tenta convencê-los a aceitar Jesus trabalhando no banco. Mas o Nereu é contra e assim todos também são contra. Conselheiro arrasado diz, agora quer ver como eu vou dizer para ele que ele não poderá trabalhar no banco. E o Nereu diz, deixa que eu digo pessoalmente a ele. Enquanto na estalagem, Olívia continua chorando. E o Gino chega a chorar e diz, eu precisei dizer aquilo? Porque a Alice precisava acreditar que eu nunca iria abandonar a mãe dela. Entende, Olívia? Você tem que me entender. Eu amo você. Nunca vou me separar de você. É muito duro para mim ficar longe de você. Eu sinto tanta sua falta. E a Olívia diz, sente mesmo? Ou quando se afasta de mim, me esquece completamente? E Gino chorando diz, não, eu penso em você o tempo todo. Por isso que eu me desesperei quando soube que você ia fugir com aquele Mariano. É paixão, é amor. E Gino vai para beijar. A Olívia, a Olívia se afasta e diz, eu não deveria, mas o perdoo, porque eu o amo. E o Gino diz, eu também te amo tanto. E a Olívia diz, é, mas agora para sossegar, a Alice terá que me dar alforria. Para mim não faz diferença nenhuma. E livre ou escrava sempre serei sua. Mas a Alice exige, ela está desconfiada de sua filha. E o Gino diz, claro, eu vou assinar a sua carta de alforria. E agora eu preciso dar uma explicação para a Bárbara, mas logo eu volto. Enquanto no quarto da jararaca da Idalina, ela diz, ah, Leopoldo, ninguém me engana. Eu sei que aquela escravinha petulante estava de coloio com a baronesa. Foi uma fuga. Aquilo foi tudo armado. Leopoldo dá a risada e os assaltantes queriam roubar o quê de você, Idalina? Ah, não, elas planejaram tudo isso para você não gastar uma fortuna na modista. Me poupe, Idalina. Idalina diz, eu não sou boba. Eu vou descobrir tudo o que aconteceu. E o Leopoldo diz, para de se meter na vida dos outros, Idalina. Enquanto isso, o conselheiro e Nereu estão conversando. Trajano chega com todos os papéis que Jesus deu para ele sobre o trabalho de imigrantes. E mostra para o Nereu e diz que é a melhor solução para ele. Que está dando certo em São Paulo. Que muitos estão fazendo isso e está dando muito certo. E o Nereu se empolga e gosta da ideia, agradece o Trajano e ainda pede para o conselheiro o empréstimo para ele aplicar aquilo na fazenda dele. E o conselheiro diz para o Nereu que ele deveria ter ajudado ele a convencer o resto do conselho a aceitar o Jesus no banco. Porque ele é um ótimo rapaz. E o Nereu diz que de jeito nenhum. No dia seguinte, Guilmar acorda e se assusta ou se dá de cara com a Olívia ali, dormindo no chão ao lado da cama dela. E a Guilmar diz, mas era para você estar em alto mar essa hora? O que está fazendo aqui? E a Olívia conta para a Guilmar tudo o que aconteceu. Enquanto na Ouro Verde, Esther diz para o Mariano se tranquilizar que a Olívia está em segurança na estalagem que não foi castigada. E ainda que o Higino prometeu dar a carta de alforria para ela. Mariano fica aliviado e diz, eu não sei nem como lhe agradecer. E a Esther diz, mas você tem que ficar longe dela. Ninguém pode ver vocês conversando. E o Bartolomeu diz, como que você conseguiu isso, Esther? E a Esther diz, não foi nenhuma façanha importante, é que ela está bem. Mariano, Bartolomeu agradecem e a Esther e saem. E o Inácio diz, como você conseguiu isso, Esther? E a Esther diz, foi a sua mulher, pergunte a ela como ela conseguiu. Enquanto na cozinha, a Rosária está feliz porque a Olívia está em segurança. E nisso, Quirino chega e diz para o Jesus que o conselheiro mandou chamar ele. Jesus vai todo animado, pensando que vai começar a trabalhar no banco. Enquanto isso, Inácio vai falar com a Alice. E Alice, mente, mas mente tanto. E diz, ai Inácio, eu sempre odiei o meu pai ter escrava branco. Eu sempre gostei da Olívia também. E a Esther está ouvindo a conversa deles. E a Alice continua e diz, quando eu soube do plano da fuga, tinha fracassado. Eu sabia que ela seria punida. Eu resolvi inventar, que fui eu que planejei toda a fuga. E o Inácio diz, você foi corajosa, enfrentou seu pai de novo. E a Alice, falsa, diz, eu nem pensei nas consequências, foi um impulso. E a Esther, ouvindo tudo, fala sozinha, cínica. E o Inácio diz, você se arriscou pela Olívia. Você é muito bondosa. E o nosso filhinho, como está? Como você tem se sentindo? E a Alice diz que está ótima. E o Inácio diz, é, vamos morar aqui até o nosso filho nascer. Ou quem sabe ficaremos aqui para sempre. Eu gostaria que ele fosse criado assim como eu fui. Inácio está todo empolgado com a gravidez da Alice, enquanto a Esther ouve tudo e sofre. Enquanto o barão está na corte falando com o doutor Teodoro e diz para o doutor Teodoro que precisou mentir para todos que ele havia morrido. Porque senão a Esther ia descobrir que era tudo uma farsa a doença dele e ia o abandonar. E o doutor Teodoro diz que entende. E o barão pede para ele nunca mais ir para Santana. Enquanto Nereu está falando com Jesus e diz que ele não pode trabalhar no banco porque ele é um ex-escravo. Jesus fica muito triste sim quando Nereu fala aquelas palavras duras para ele. Logo em seguida Nereu vai no banco e diz para o conselheiro que já falou, para o liberto, que ele não vai trabalhar no banco. O conselheiro dá o empréstimo para o Nereu para ele contratar os trabalhadores imigrantes no lugar dos escravos. Assim como Jesus sugeriu para o Trajano que sugeriu para o Nereu. E ele nem imagina que tudo isso foi Jesus que fez para ajudá-lo. Enquanto isso no quarto, Guilmar e Oliva estão conversando. E a Guilmar diz, mas que façanha é essa? Seu mascate pega você fugindo, deixa você vir para cá e ainda vai lhe dar a euforria como você conseguiu essa proeza. E a Oliva diz, claro que foi a ajuda da Esther. Claro que sim, ela teve uma ideia, arriscou e deu certo. E a Guilmar diz, eu já vi que você não vai contar os detalhes. E a Oliva diz, não, é que envolve outras pessoas. E a Guilmar diz, tudo bem, mas a Esther é uma danada, né? E a Oliva diz, ela é a mais esperta de nós três. Sempre tem uma boa ideia na hora que tudo parece perdido. Se não fosse por ela, eu estaria no tronco agora. E a Guilmar diz, é tadinha, só não acha uma saída para o problema dela. E a Oliva diz também, com tanta gente invejosa em torno dela. Nisso, a Guilmar diz que vai ficar feliz em ter a Oliva ali com ela. Que vão fazer muita farra juntas. Enquanto Nereu está no banco, assinando a documentação do empréstimo. E diz para um conselheiro, que foi ótima a ideia do Trajano, de ele contratar imigrantes para trabalhar na plantação. Que ele pagará um pequeno salário para eles. E dará uma terra para eles, com pequeno espaço para fazerem uma plantação pequena. Para consumo próprio, e que irá sair mais barato ainda. Enquanto na corte, Trajano e Juliana estão conversando. A Juliana diz que gostaria de passear na corte, olhar as vitrines. Mas está muito ansiosa e não vê a hora de ir à clínica para falar com aquele doutor. Que fez o parto da Alice para saber se ela é ou não irmã do Abelardo. Juliana agradece, Trajano por ter ido com ela, enquanto Jesus chega arrasado. E conta para Azumir e para Rosália, que não permitiram que ele trabalhasse no banco, por ele ser um ex-escravo. E o nojento do Clemente fica rindo e debochando. Jesus está arrasado. E Azumir e a Rosália também. Enquanto a Idalina chega para falar com a Bárbara, a Bárbara pergunta como que a Oliva está, por que não foi junto. E a Idalina diz, você não desconfia porque ela não está aqui? E a Bárbara diz, ela é envergonhadinha, né? Bichinho do mato, tadinha. E a Idalina diz, não, sabe onde que ela está? Na estalagem, hospedada como se fosse gente. E hospedada pelo seu marido, que não me deu nem satisfações. E a Bárbara diz, como? Ele não me falou nada, a escrava é minha. É gênio, Bárbara começa a gritar, é gênio, é gênio. E a Idalina diz, calma, dona Bárbara. E a Bárbara diz, ele vai ter que me explicar tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, Trajano e Juliana chegam na clínica para falar com o doutor que fez o parto da Alice. Nisso, eles encontram uma mulher e perguntam se aquele doutor está. E ela diz que não, que está viajando, mas que eles poderiam falar com a diretora da clínica. Juliana vai falar com ela. Enquanto a Alice está contando historinhas de quando ela era criança para o Abelardo. E o Abelardo acha tudo lindo e maravilhoso. E a Alice diz, eu queria tanto ter crescido com você. Seríamos ótimos irmãos. Dá um beijinho no rosto do Abelardo. Enquanto a Juliana está falando com a diretora da clínica. E o Gino chega em casa e a Bárbara exige saber o que está acontecendo com a Olívia. Porque a Idalina foi ali falar para ela. E o Gino diz, eu imagino que ela deve ter falado cobras e lagartos da Olívia, de mim, mas eu vou lhe explicar. A Idalina é má. Humilhava a coitadinha. A tratava muito mal. Bárbara e ela fugiu. E a Bárbara diz, eu não acredito. E o Gino diz, sim, por isso que eu peguei ela e hospedei na estalagem. Porque ela estava sendo maltratada pela Idalina. A Bárbara furiosa diz, aquela Idalina me paga. Ela vai ouvir poucas e boas. E o Gino diz, não, Bárbara. Na cabeça dela, ela não maltratava, coitadinha. Mas a Olívia estava arrasada com ela. A Olívia estava acostumada com você. Ô, Bárbara, a Idalina não é como você. Você é inteligente, bondosa, caridosa. E eu acho que a Olívia não vai mais ficar com ela. E a Bárbara diz, mas é claro. Mas o que vamos fazer com a coitadinha agora? E o Gino diz, Bárbara, teremos que dar alforria para a Olívia. A Bárbara diz, alforriá-la. E o Gino diz, claro, Bárbara. E esse foi o capítulo do dia. Finalmente, hein? Já pensou? A Olívia com a carta de alforria seria bom demais, hein? Escreva nos comentários o que você achou do plano da Esther para salvar a Olívia. Muito obrigada e fiquem com Deus.